Paulo, quando fala para as mulheres que não podem ensinar, que até hoje também se divide muitas opiniões, inclusive a gente já recebeu convidados no Pode Crer que tinham opiniões completamente diferentes. Não, mulher pode sim ser pastora. Não, mulher não pode ser pastora. Se encaixa também nessa definição. Sim, mas aí até um pouco mais. De novo, é a cabeça que sempre pensa um e o outro. Então, por exemplo, até escrevi um texto, depois eu posso mandar para vocês, Nem Pastores, Nem Pastoras. Esse é o título do texto. Porque o que as pessoas entendem por pastor? Uma pessoa que está na posição do coronel de Cristo. No Novo Testamento, o sentido não é esse. Jesus disse claramente para os discípulos lá em Mateus, capítulo 20, verso 28. Vocês viram como é que os líderes das nações fazem? Não será assim entre vocês. Aquele que é, de fato, superior é aquele que serve. Então, Jesus tentou ensinar isso para o Pedro, lavando os pés dele. E o Pedro não se viu de jeito nenhum, porque quem lava o pé é o servo do servo. Então, o que Jesus fez foi um choque, porque um rabino é tipo uma autoridade. Ele chega lá lavando o pé da moçada, que está sujo, inclusive. E o pessoal fica, o Pedro não aceita isso. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que o Novo Testamento, em vários textos, limita a ação feminina, e isso parece que em alguns ambientes é contextual, e às vezes parece que tem razões mais amplas para isso, eu pergunto para vocês, qual foi a principal mensagem já proclamada a respeito de Deus em toda a história? Foi a ressurreição de Jesus. Quem proclamou? Duas mulheres. Maria Madalena. E quem é Maria Madalena? Não é só a mulher, é a pior mulher do planeta. Então, é irônico. E por que o texto está lá? Para provar de maneira definitiva que não tem dúvida que a ressurreição é verdade. Porque quem vai escrever um texto dizendo que houve ressurreição? Se esse texto não for verdade, alguém que está tentando vender uma ideia. Se você chega num ambiente judaico, com protagonismo masculino, dominado pelos rabinos, dizendo que uma mulher que foi endemoniada, que é lá do Odo Borogodó, na Galiléia, de uma aldeia, que ela foi a testemunha primeiro, isso é dar um tiro no pé. Por que está escrito? Porque é verdade. Ninguém inventaria essa história. Essa história é loucura. E agora, é curioso. Então, a Bíblia tem isso. Quem que é o importante? É o filho mais velho, primogênito. Quem que aparece no destaque? É o mais novo. É invertido. Então, de novo, nós temos uma briga sem sentido. Por quê? Porque a gente não entende o caminho de Jesus. A gente acha que servir a Deus é estar numa posição superior. Por isso existe briga. Ninguém tem briga para ser lixeiro. Ah, não, é só eu. Por que não? Porque tal? Não tem. Porque parece que isso representa um status superior. Não é assim. Então, homens e mulheres são parceiros no reino de Deus. Como é que se ajusta isso ministerialmente? Depende do contexto. E depende da situação. Agora, quando a gente pega uma questão secundária e eleva isso ao nível fundamental e perde o ponto principal, aí eu acho que a gente está perdendo a referência maior. Eu acho que não é consenso do Novo Testamento que a mulher seja a liderança final da comunidade. Mas que ela faz parte disso, como a Áquila e Priscila, ali trazendo a palavra divina, isso faz bastante sentido. O que é 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 o que é? Tchau.